Neste vídeo você encontra um conteúdo exclusivo sobre a desembalagem e as condições elétricas da sua nova secadora Brastemp 10kg. Caso haja alguma dúvida no momento da instalação do produto, basta assisti-lo. As informações são válidas tanto para secadoras de piso quanto para secadoras suspensas. A secadora deve ser movida e instalada por duas ou mais pessoas. Caso essa instrução não seja respeitada, você pode causar danos à sua coluna ou ferimentos. Retire a secadora e os acessórios da embalagem. Com o auxílio de uma pessoa, segure o produto pelas laterais, levante-o e retire a base de isopor. Nunca utilize a secadora com a base de isopor, pois isso poderá danificá-la. Sua secadora vem com um plugue tripolar, que atende ao novo padrão brasileiro de plugs. Ele deve ser conectado a uma tomada do novo padrão, conforme as regras da ABNT 14.136. Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a secadora. É indispensável a utilização de circuito e disjuntores térmicos exclusivo de 20 amperes para a proteção da secadora e da rede elétrica contra sobrecorrentes. Caso não haja circuito, disjuntores térmicos e tomada tripolar no ambiente, contrate um eletricista para instalá-los. Instale o fio terra independentemente da tensão de alimentação do produto. Caso sua residência não possua fio terra, solicite as adequações necessárias ao eletricista especializado que você contratou. O diâmetro dos fios da rede elétrica deve estar de acordo com esta tabela. Conecte o plugue a uma tomada de três pinos aterrada. Não remova o terminal de conexão aterrado, não use um adaptador e não use uma extensão. A não obediência a estas instruções pode causar morte, incêndio ou choque elétrico. Ficou com alguma dúvida ou precisa agendar a visita de um técnico? Basta entrar em contato com a nossa central de atendimento. Ficou com alguma dúvida.